Estamos juntos, não sou o machão, não sou o cara que está o único certo, agora duas poradas, não pode um ou dois caras estragar a democracia no Brasil, começar a prender na barra do canetaço, bloquear as redes sociais e agora o câncer já foi lá para o TSE, lá tem um cara também que manda desbonetizar as coisas, tem que desportar um ponto final nisso. Isso é dentro das quatro linhas, você pode ver as constituições, a constituição quando fala em liberdade de imprensa, não tem na forma da lei, o que está ali, não tem que modificar, não tem uma lei complementar para definir o que é aquilo, e os caras fazem, e quem tiver grande mídia, se puder ferrar a mídia social é melhor para eles, se bem que aquela velha máxima, você já sabe disso, Quem não lê jornal, não tem informação, quem lê está desinformado, então essa é uma realidade.